Olá, meus amores, tudo bom com você? Eu espero que vocês estejam bem, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Está começando mais um vídeo aqui no canal, gente, tá bom? O vídeo eu já tinha falado várias vezes, né? Várias vezes não, umas três vezes, mas se eu não me engano, eu ia gravar esse vídeo e acabei não gravando para vocês, né? Uma coisa que eu vou gravar hoje, acho que eu já tinha gravado, não sei, não estou lembrado direito, mas acho que não. E o vídeo de hoje, eu vou estar mostrando minhas taças, meus conjuntinhos de tícara e os pratinhos, tá bom? E no outro vídeo eu vou trazer os meus pratos de comer. Esses pratinhos que eu vou mostrar para vocês é de tomar, comer sobremesa, tá bom? E beber e colocar a xícara de tomar café nesse pratinho. Então vamos lá, além de qualquer coisa, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, tá bom? Seu like para estar me ajudando muito e vamos lá, deixe de enrolação, tá? Até daqui a pouquinho eu estou de volta. Aproveitar que eu estou aqui, eu fiz uma capa, não é capa não, na thumbway, acho que é que fala assim, não sei como é que fala, de colocar aqui no meu vídeo, eu vou colocar no meu vídeo, que eu não sei se é por vídeo, não sei mais que é. Aí no comecinho aí vocês vão ver a minha thumbway, tá bom? Tambway, não sei como é que fala direito. E aí vamos lá com o vídeo, tá? Olha aí pessoal, o conjuntinho. Esse aqui é o meu conjuntinho de xícara. xícara, ó. Essa é a minha xícara. Ela tem um detalhezinho aqui na beirinha aqui, ó, dessa flor, tá? E ela também vem com esse pratinho aqui, ó. Eritage original, tá vendo? Nesse prato vem um detalhe também, que esse detalhe de flor, que é lindo, né? Nos outros tem também. E essa xícara, eu não sei quantos, não me lembro quem me deu, né, de presente de casamento. Vem cinco conjuntinhos, estão vendo? Cinco conjuntinhos, legais, né? Um dessas, dessas xícaras tá quebrada azea, ó, quebrou. Tem que comprar a outra do mesmo, do mesmo formato e da mesma cor também, né? Ou se não, colar o pedacinho que tá aqui, ó. Um pedacinho da azea dela, dessa xícara, tá vendo? E essa aqui são as minhas, meus conjuntinhos de xícara e os pratinhos dela. Cada um tem os seus pratinhos, tá vendo? Ó, é a que tá quebrada a azea, né? Ó, as outras não tão quebrada, já tão, tá ok, ó. Já tão só de poeira de novo. Tem poeira pra todo lugar, ó. Essas aqui são os meus conjuntinhos, tá? Agora eu vou mostrar minhas taças pra vocês, tá bom? E daqui a pouco eu volto. E vou mostrar também a taça, né? A taça não, já, tá bom? Já eu volto. Olha aí, gente, as minhas taças são essas aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo? Essas são as minhas taças. Ela é de vidro, ó. Não é de prático, tá? É de vidro. Ó. Essas taças aqui, vem seis taças. Do mesmo formato. Ó. Não sozinho. Tá vendo? O formato dela é muito bonito. Eu gostei do meu presente de casamento. Tá vendo? Ó. Tá vendo? O formatozinho dela tem uns meia assim, uns quadradinho ao redor dela. Tá bom? Ó. Nenhuma tá quebrada. Nenhuma arranhada. Ó. Tudo tão, tudo nos conforme. Mostrar uma pulou pra vocês, ó. Ó. Tão vendo? Pronto. Essas taças foi as que eu ganhei de casamento, que eu não mostrei pra vocês, tá? Essas aqui, eu já, ontem, né? Não, foi ontem, né? Eu tomei refrigerante em uma delas. Acho que foi essa aqui, né? E aí eu vim mostrar pra vocês, gravar esse vídeo. Mostrando as minhas tacinhas e os meus conjuntinhos de xícara e os pratinhos, né? Que serve os pratinhos da xícara, serve pra comer sobremesa, né? Se quiser, claro. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar desse tipo de vídeo, já deixa um like, tá? Deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreva, se não for inscrito ainda. Sei que toda hora eu fico pedindo isso, mas... E também, outra coisa. Vocês que é novo por aqui, já se inscreve. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que vêm aqui, novos amigos, que vêm aqui e não se inscreve. Então, eu fico pedindo pra que esses novos inscritos se inscrevam aqui no meu canal, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Amanhã eu vou trazer mais vídeo aí, tá bom? Mostrando os meus outros pratos de comer, tá bom? E aí, outras coisas que eu vou ver aqui ainda, tá bom? Então, se inscreva, você que não é inscrito ainda, os novos amigos, deixa o like, ativa o sininho de notificação pra você estar recebendo todas as notificações que eu postar um vídeo aqui no canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses dois objetos que eu mostrei pra vocês. e compartilha esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem. Mães, pais, aliás, os pais de vocês, todo mundo, seus amigos, tá bom? Então, tchau, fica com Deus e até mais.